A Constituição das equipas do Bolonenses com Mihailov, Galo, José António, Edmundo, Zé Mário, Joanico, Jaime, Rui Gregório, Saavedra, Gonçalves e Chiquinho. São suplentes da equipa do Bolonenses, Justino, Carlos Ribeiro, Sadkov, Paulo Monteiro e Paulo Sérgio, equipa orientada por Moisés Andrade. Vimos entre os dois jogadores, neste momento Milano de Sousa, a pôr cobro a essa situação. José Mário, Bobó, Orlyneves, Bonafesia, Saavedra, tiro de longe e boa defesa de Melo. Saavedra a ganhar o ressalto de bola no árbitro que faz parte integrante do jogo. Naturalmente com a bola jogável, a entrada da área a arrematar. Vamos ver o lance, um remate de pé direito. A bola a saltitar e Melo bem. Atenção, Saavedra, e o golo. Exato, Saavedra aproveitando bem um desentendimento entre o defesa e o guarda-redes, a fazer o chapéu excelente da oportunidade aos 21 minutos. Vamos ver o lance. Joanico, estamos a ver. O passo, Saavedra de calcanhar, depois o mau em doce, Saavedra no encalço e à saída de Melo, o chapéu, estava feito o primeiro golo, 1-0 para o Bolognese, no outro ângulo. Primeiro passo de Joanico. O calcanhar de Saavedra tentava tocar para Gonçalves. A intersecção ali de Rui Neves e Melo não foi suficientemente leste, mas rápido Saavedra, 1-0, 21 minutos. E não conseguiu de carrinho o corte de Jaime. Caetano, Melo, e o golo. Jaime foi batido, não recuperou nem foi atrás. Caetano que entrou nesta segunda parte e estamos a vê-lo aqui a jogar em grande velocidade. O centro, Henrique ali no coração da área. Melo bem se fez o lance, era impossível a defesa. Excelente golo do nigeriano. Muito bem o trabalho de Caetano, lateral esquerdo que subiu e repasse-se no poder de elevação de Riqui. O árbitro acompanhar de perto os lances. José Mário. Mudança de andamento a não surtir. Carlos Ribeiro. Saída bem de Gonçalves. Pode ser o golo. Bom, entrada de Gonçalves rompendo no espaço, mas Melo a sair muito bem a fazer a mancha e a dificultar a ação do seu adversário. E agora o jogo é de correr e o Barney a ser atestido aqui junto à Banderola. Chiquinho. 38 minutos e mais. Cantarás perdura. O pé direito do Joanico. Excelente tiro à base do poste. Melo bem se estirou. Nada a fazer. Romperam. Gonçalves e Chiquinho. De pé esquerdo, Chiquinho não perdoou. Baliza escancarada. 2-1 no marcador. Diga-se que o Balonenses a fazer jus agora à vantagem. Dada a sua pressão desde os 20 minutos, há 20 minutos que o Balonenses pressiona sobre a área adversária. Partida extraordinariamente interessante esta. Pela competitividade, pela garra, pela determinação, pela entrega dos jogadores, de um lado e do outro, que por duas vezes evitou o gol e Melo esteve bem. A reportagem para o Francisco Figueiredo. Bom, Gabriel, eu tenho aqui o técnico Moisés de Andrade, técnico do Balonenses. Moisés, o Balonenses nesta segunda parte esteve empolgante, quantas e o resultado devia ser mais dilatado ou não? É uma partida sempre difícil, o Estrela Amador é uma boa equipe, mas o Balonenses em casa é praticamente imbatível. Realmente vem fazendo grandes exibições e, pelo que o Balonenses jogou, eu acho que poderia refletir num marcador mais dilatado. Há pouco o Banco do Balonenses reclamou ali uma pretensa falta sobre um avançado do Balonenses, que Miranda de Souza não terá assinalado. Qual é a sua visão? É, se você for analisar na falta que resultou, o pênalti do Benfica e essa falta aqui fica para o telespectador jogar. Portanto, Moisés, à frente do Balonenses, o bom trabalho? Principalmente em casa, temos dificuldade fora de casa, a equipe joga bem, mas não consegue realmente traduzir essa boa atuação em vitória, mas vamos tentar, nas partidas que faltam, reverter esse quadro. Obrigado. Moisés de Andrade, técnico do Balonenses, que venceu esta noite o Estrela da Amadora por duas bolas a uma. A jogar futebol e estamos aqui a ver de novo um dos lances importantes deste encontro, o do primeiro golo. Aí está Rui Neves a meter a bola e Saavedra a entrepor-se entre ele e Melo e de chapéu em alguns 38 minutos e meio. Aqui está o lance, reparse de pé direito, Joanico estirando de Melo, não tem tempo de voltar à baliza, Chiquinho de pé esquerda a pôr a bola na jovem.